Vengeance, it's sex, I am too Aquecimento pra toda novinha, vim rebolar o bumbum Aquecimento pra toda novinha, vim deslizar o bumbum Aquecimento pra toda novinha, vim deslizar o bumbum Aquecimento pra toda novinha, vim deslizar o bumbum Aquecimento pra toda na humanidade, vim deslizar o bumbum Desce, desce, stop, sobe, prende, prende, pula a porra Desce, desce, stop, sobe, prende, prende, pula a porra Desce, desce, stop, sobe, prende, pula a porra